Hora de corda, uma cenaria aqui no programa e eu acho que eu vou ter que providenciar uma fantasia de super mulher para ti, Rô. Gente, vocês não sabem como as pessoas estão gostando do trabalho da corda e isso deixa a gente muito feliz porque eu só dou dica quente aqui, né, Rô? Só dica quente, para quem não sabe, gente, a corda, marcenaria, ela resolve todos os nossos problemas em relação à marcenaria, desde aquele móvel que tem que ser feito do zero até aquelas portas que a gente quer atualizar, aquele móvel que a gente quer customizar, enfim, a corda faz tudo e está sendo um sucesso, né, Rô? Sim, realmente, está sendo um sucesso, assim, porque tem muitos clientes que às vezes eles não têm a dimensão que aquilo que eles têm ali, eles conseguem reutilizar, não digo assim, a palavra correta é reutilizar, mas eles conseguem remodelar aquilo ali e continuar usando sem ter que fazer um investimento alto, né, e trocar às vezes todo um ambiente por causa de um móvel que está com algum problema. Ou que está desatualizado também, não é, Rô? É verdade. A Rô estava me falando que é possível, por exemplo, num armário de quarto, que a gente queira atualizar, a gente pode só trocar as portas, se ele estiver bom, claro, no seu interior, e colocar portas de espelho, de correr, enfim, tu consegue deixar ele com uma cara super atual, não é? Só dando pequenos ajustes, não é, Rô? Às vezes, cara, vem assim, um puxador. É. Coloca um puxador, isso já faz uma diferença, assim, já dá um outro ar, assim, no ambiente, sem ter aquela necessidade de tu ter que desmanchar tudo, fazer tudo novo, se a estrutura do móvel está bom, de repente tu só cansou. E também pode acontecer, gente, eu vou dar o exemplo da Júlia, minha filha, tá? Todo mundo sabe que a Júlia casou há pouquíssimo tempo, então os móveis dela são todos novos, mas tem coisas, tem necessidades que tu percebe só no uso. Isso. Não é? E hoje a gente tem muita informação na internet de organização, de como organizar as roupas, sapatos, e a Júlia se deu conta que ela fez vãos muito altos, que ela colocou menos lugares pras prateleiras, e a Rô vai remodelar toda a parte interna, não é, Rô? Isso. Dando espaço de acordo com a necessidade dela. Isso muita gente tá se dando conta hoje, tanto em cozinha, quanto em banheiro, não é? E até, gente, vocês vão acompanhar essa remodelação que a Rô vai fazer no armário da Júlia, pra terem uma ideia de como é que funciona, não é? E o quanto a gente pode deixar o nosso dia mais prático, não é, Rô? Isso. Porque às vezes tu faz um projeto, aí tu olha o projeto e ele é lindo. Aí tu esquece da tua necessidade. É, a gente fica tão entusiasmada com a frente. É, tu esquece que, ah, dentro do armário tu precisa, às vezes, de um espaço pra sapatos, tu precisa de espaço pra malas, só que a pessoa, infelizmente, a maioria dos clientes, eles não olham pro interno. Claro. Eles olham porque é bonito, né? E realmente fica muito bonito. Mas não tá tudo perdido, tem jeito. Tem jeito, né? E tem jeito, assim, ó, gente, com um custo muito justo e eu posso dizer isso pra vocês, assim, com toda certeza, porque eu conheço o trabalho da Rô, conheço a Rô. Pela Rô, assim, a gente assina embaixo mesmo e eles fazem um trabalho muito sério, muito rápido também, não é, Rô? Porque vocês fazem um tempo recorde. Então, pra quem quer deixar a sua casa mais organizada, mais bonita, deixar a casa bem atualizada, quer fazer aquela pequena mudança que vai fazer toda a diferença no resultado final, chama a corda no Marcenaria, que a Rô vai, ela mesmo, na sua casa, tá? É ela que vai entrar na sua casa e depois é o marcineiro que vai montar. Então, é como aquele serviço que a gente tem em cidade interior, né, Rô? Sim, todo mundo acaba se conhecendo. É bem isso, não é? E a Rô já é, assim, ó, só pra vocês saberem, porque é importante a gente saber quem a gente coloca dentro de casa. A Rô é uma conhecida de muitos anos e é uma pessoa maravilhosa. Semana que vem tem mais corba e vocês vão acompanhar as mudanças do armário da Júlia. E aí